Hello, guys! How are you? So, let's start one more English class. E aí, vamos começar mais uma aula de inglês? Ok! So, today we are gonna start class 7. A gente vai começar a aula 7, tá? E na nossa aula 7, a gente tem, ó, nova unidade. Sempre que a tia coloca, ó, essa etiquetinha aqui, ó, significa que a gente tá numa unidade nova. Agora, nós estamos na unidade 3. A gente tá na unidade 3. E na unidade 3, a gente tem isso aqui, ó. There are 20. É o nome da unidade. Mas por que there are 20? Let's see. Get the book and put on page 21. Coloca o livro na página 21. E vamos dar uma olhadinha aqui nesses números, tá? Alright, teacher, espera, no problem. So, on page 21, a gente tem de cara esse monte de número aqui, ó. And we have one activity. De cara, a gente também já tem uma atividade pra fazer aqui. Listen. Listen to your teacher and color the numbers. Então, o que é que a gente vai fazer? Listen to the teacher and color the numbers. Então, a gente vai ouvir, né, listen. Ouvir quem, gente? A teacher. E pintar os números. Color the numbers. Vamos colorir, porque eles estão, ó, tudo branquinho, ó. So, now, before we paint, we are gonna do the pronunciation. So, we are gonna speak the numbers. Então, a gente vai fazer o quê? A gente primeiro vai fazer uma leitura, tá? Desses números. Depois disso, a gente vai partir pra segunda etapa, que é a parte de colorir. Alright? So, let's go. One. Repeat with me. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Então observe que tem uns números aí que tem o mesmo finalzinho, certo? Então não é tão difícil da gente decorar, não é tão difícil da gente aprender. Por quê? Porque o finalzinho deles é bem parecido. Por exemplo, dá uma olhadinha no 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A partir do 13, fica bem fácil da gente pronunciar, porque a gente já vai colocar o TIN no final. Então a gente tem 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então a gente já conhece, né, ó, 7, 6, 4, 5, 8, 9. Então a gente só coloca o TIN no final e transforma ele nessa numeração aqui. So far, so good? So now... Então agora o que a gente vai fazer é a nossa segunda etapa, que é a de colorir, porque eles estão, ó, muito sem vida, tudo branquinho. A gente precisa colocar uma cozinha nesses numbers, all right? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colorir, vocês vão dar um pause no vídeo agora, tá? Porque são muitos numbers, vocês vão dar um pause, colorem tudo bem bonitinho e quando vocês terminarem de colorir, aí sim a gente vai, vocês podem tirar do pause e a gente continua na nossa aula para as nossas próximas atividades. Antes de pintar, vamos fazer uma observaçãozinha aqui. Lembra que na unidade passada a gente viu um pouquinho sobre odd e sobre even? Então, a TITIA gostaria que vocês fizessem o seguinte, separem os números odd e os números que são even, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho aqui no que é odd e no que é even. E aí vocês vão separar. Lembra que odd é ímpar e even é par, não é? Então vocês vão fazer o seguinte, depois que marcou, depois que pintou, tudo bem bonitinho, marcam um X em todos os números que são even. Marcam um X nos números que são par, tá bom? So now, let's go to our next exercise. Lembrando, a gente só vai pular para esse exercise aqui se você já tiver terminado de colorir a atividade anterior, tá? Então se você não terminou, deixa no pause e aí a gente, quando você terminar, você dá continuidade para o vídeo. So now, on the next page, olha só, a gente mudou de página, page 22 now, we have the same 20 numbers, tá? A gente continua aqui com os nossos 20 números. But we have some information that are missing. Tem coisa que está faltando aí. Look, 1, 2, 5, 8, 10, 13, 17, 20. Então, o que acontece aqui, gente? Tem lugar que está faltando o number, a imagem, tem lugar que está faltando o nome do número e tem lugar que está faltando os dois. Então, por exemplo, aqui no number 3, está faltando a imagem do number 3, né? Então, a gente vai completar. Aqui no number 6, já tem a imagem, está faltando a gente escrever o nome. E aqui, que eu não sei que número é esse, vocês que vão descobrir, está faltando os dois, está faltando tanto a imagem como o nome do número. Tietchan, mas como é que eu vou saber que número é esse que está faltando? Simple. A gente vai seguir a ordem aqui, tá? Então, a gente tem duas lacunas, ó. A gente tem do 1 até o 20. Então, vamos seguir aqui a ordem. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. E por aí vai. Então, está bem tranquilo, bem facinho. Então, remember, you have to complete the missing number. Então, a gente vai completar aqui o que está faltando. É o número? É o nome do número? É os dois? Vamos descobrir. When you finish, we are gonna do this now. Então, a Tietchan não colocou a correction aqui, porque a gente vai fazer essa correction em sala, tá? So, now, on the next page, on page 24, ó. Look. Então, aqui na page 24, Tietchan, mas a gente estava na página 22 e pulou para a 24 e a 23. Se vocês olharem bem, aí na página 23, a gente tem uma página com one song, one music. Então, o que a gente vai fazer com essa página? A gente vai treinar ela em sala, tá? Então, a gente vai trabalhar essa página em sala, não agora na videoaula. So, now, go to page 24, because we have this exercise. A gente tem um exercício aqui. Color what is asked. Então, aqui, gente, a gente tem uma página inteirinha e está pedindo para colorir o que foi pedido, ó. Color what is asked. Está tudo em branco, mas a gente tem que colorir o que foi pedido, a quantidade certa. E para isso, a gente vai precisar dar uma lida, certo? Então, vamos lá. Logo aqui nos peixinhos, está escrito assim. There are six blue fish. Então, o que é que isso significa, gente? Six blue fish. Então, significa que a gente tem, ó, seis peixes. Seis fishes. Mas aí, what color are they? Qual é a cor deles? Blue. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que pintar esses seis peixes de blue. Será que vão ser todos, gente? Será que está passando essa quantidade? A gente vai ter que contar, né? Então, vamos ver quantos peixes a gente tem. One, two, three, four, five, six, seven, eight. No total, a gente tem eight. Mas aqui está pedindo para a gente pintar quantos? Seis. Então, a gente vai prestar bem atenção para não pintar a quantidade errada, né? Ok. The next one. There are nine pink and purple flowers. Repeat. There are nine pink and purple flowers. Então, e aí, gente? Quantas flowers a gente vai precisar pintar? E, mais importante, what color? Aqui a gente já tem two colors, né? Ó, tem pink e tem purple. Então, a gente vai ter que usar essas cores aí. Next. There are eight yellow and orange ducks. Repeat. There are eight yellow and orange ducks. Então, a gente tem essa quantidade aqui de ducks que a gente tem que pintar. E qual é a cor que a gente vai usar? Yellow and orange. Ok? Next. There are two green apples. Two green apples. E, por último, there are seven red strawberries. Seven red strawberries. Então, agora que a Tietchan já solicitou para todas as atividades, o que é que vocês vão fazer? Pause the video. Pause o vídeo. Faz o que está pedindo. Pinta a quantidade certa, na cor certa que a Tietchan falou para cada um. E aí, depois a gente continua para fazer a correção. Lembrando que, como a Tietchan já falou tudo de uma vez, caso você não lembre mais, você volta o vídeo um pouquinho, volta na parte que a Tietchan está falando dos ducks, volta na parte que a Tietchan está falando das apples, volta na parte que a Tietchan está falando dos strawberries, e aí faz direitinho na quantidade, na cor certa, e aí a gente pula para a correction, tá bom? So, pause the video now. Do the activity. Ok? Good. Finish. Finish. Terminou. Hora da gente ir para a correction. So, now, there are six blue fish. Então, olhem aí quantos foram pintados, ó. Tietchan, mas aqui não está de blue, está de pink. Gente, aqui é o livro da Tietchan, tá? No livro da Tietchan não vem pintado. No livro da Tietchan só vem marcadinho, ó. Tá? Então, vocês aqui vão colocar a cor adequada. No meu só está indicando quais a gente precisava pintar. Next. There are nine pink and purple flowers. Nine. Então, gente. Here. Olha só, a gente tinha que ter pintado todas, né? Porque tinha um nine e a gente precisava pintar nine. Então, aqui, ó, lembrando. What color pink and purple? Next. There are eight yellow and orange ducks. Então, aqui, ó, a gente tinha ten ducks. Tinha um dez. Mas a gente só precisava pintar eight. Lembrando. What color yellow and orange? There are two green apples. Então, a gente tinha que ter pintado aqui, ó, só duas. Tietchan, tinha que ser essas daqui? Tem que ser esses que você marcou? No. Podia ser uma aqui, outra aqui. Podia ser uma aqui, outra aqui. No problem. O importante é que vocês pintem a quantidade que foi pedida na cor que foi pedida, certo? Ok? There are seven red strawberries. Então, seven. No total, a gente tinha bem mais que seven, né? A gente tinha eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. A gente tinha fourteen. Quatorze strawberries. Mas a gente só precisava pintar seven. Ok? Só metade. E de que cor, gente? Red strawberry. Yes. And now we have the homework. Então, agora a gente tem o homework. Uma observação que a Tietchan quer que vocês prestem atenção é sobre esse novo modelo de homework. Então, agora, antes da gente pular para a página do homework, a Tietchan vai mostrar essa tela desse jeito, com essa menininha aqui, ó, igualzinha a minha, apontando, mostrando. Homework, atividade de casa e a página e a atividade que precisa ser feita, tá? Então, a Tietchan deixou desse jeito para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Então, bateu aqui, bateu o olho, viu a letrinha caindo, ó, viu a letrinha caindo, viu a página chegando, já sabe que é homework, já sabe que é a atividade de casa que vai passar agora, né? Então, ó, checa a página se tá tudo ok, checa o número da atividade se tá tudo ok e começa a fazer tudo certinho. So now, here, in our homework, we have this exercise. Add the objects and write the numbers. Follow the example. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente já tem uma rodadinha de exemplo, ó, pra gente ver como é que funciona. Então, gente, vamos dar uma olhadinha. Na rodada de exemplo, na questão que tem de exemplo pra gente se basear, vamos entender o que é que a gente precisa fazer. Eu tenho os primeiros objetos, número, nome do número. Segundo objeto, número, nome do número. Depois eu vou fazer o que, gente? A gente juntar, é uma adição. Então, eu tenho aqui, 7 balls, eu tenho 7 bolas. E eu também tenho 3 dolls, tenho 3 bonecas. Eu vou juntar 7 balls e 3 dolls e vou colocar o meu resultado, que aqui deu, ó, 10. Então, o que é que vocês vão precisar fazer da atividade de vocês? Vão ter que olhar a imagem, checar qual é a quantidade daquele objeto, escrever o número aqui, depois escrever o nome, não do objeto, tá, gente? Prestem bastante atenção. Vocês vão escrever o nome do número. Então, aqui, deu 7? Você vai escrever 7. Deu 3? Você vai escrever 3. E no final, você vai realizar a soma. Depois da soma, você vai botar o número que deu e o nome desse número, tá? Então, ó, aqui. O que é isso aqui, ó? A gente tem some robots. Quantos robots a gente tem aqui? How many? Yo-yo. Quantos yo-yo tem aqui? A gente vai escrever aqui o número de cada um, o nome do número, e depois escrever a quantidade, depois de adição, depois de somado. Mesma coisa nessa daqui, ó. Erasers and apples. Pencils and books. E é isso. We finished. Look. Olha como passou bem rapidinho. So, pay attention to the video, alright? Do the exercises and bye-bye.